Esse cronômetro de LED tem outras funções como texto, data, hora, contagem regressiva e algumas outras funções. Eu já deixei aqui programar duas mensagens. Eu vou usar aqui o controle remoto para trocar a exibição. O tamanho da letra, o formato, tudo pode ser personalizado. Aqui na parte do cronômetro, pode pausar, zerar e aqui vou dar o disparo. Tem também o cronômetro com os milissegundos. Aqui é a contagem regressiva. Eu deixei dois minutos. Vou dar aqui o disparo. A data e a hora. Eu estou passando aqui no controle, mas essa exibição também pode ser personalizada. Você pode programar o tempo de cada informação que está sendo exibida. Esse painel aqui é de alto brilho. Pode ser bem visto, mesmo na luz do sol. Temos em outras cores. Assim como também temos o modelo à prova d'água e temos o modelo para uso interno. Temos também outros tamanhos.